Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 146 do seu podcast favorito de velocidade. Hoje estamos gravando uma quinta-feira, você já sabe, quinta-feira é dia de responder as perguntas que os ouvintes deixam para a gente lá na página do Auto Racing. Será que tem muitas perguntas? Eu já olhei lá e tem muitas perguntas, então vamos correr. Tivemos que fechar. Tivemos que fechar, o Adalto já está aqui, o grande Adalto, bebendo a sua água, preparando a garganta, porque ele vai ter que falar bastante coisa aqui hoje, não é, Adalto? Senhor Bruno, antes eu tenho uma pergunta para o senhor. Ai meu Deus, fala. O que o senhor está achando desse friozinho de São Paulo? Eu gosto de frio, né? Eu gosto de frio. Nossa, gosta? Gosto, mas eu acho que talvez precisasse ser um pouquinho menos. Pouco menos ficaria melhor, né? É, porque lá em Belô não faz esse frio, né? Não, nunca, nunca faz. Eu acho que nunca fez. Nunca na história. Eu gostava de frio também, mas vai ficando velho. Sente mais frio, né? É, porque velho sente muito frio, eu sei como é que é isso. Eu comecei a sentir frio de uns anos para cá, que eu nunca tinha sentido antes. Bom, vamos lá, né? O nosso, os nossos twitters estão aparecendo aqui, né? O meu, arroba BrunoAleixo80, o do Adalto, o arroba AdaltoRacing e o Fábio, o arroba CampusFB. Fábio que está aqui com a gente toda terça-feira e eventualmente algumas quintas-feiras, embora já tenha um tempo que ele não apareça, né? É, algumas, uma por ano, né? É, precisa dar um jeito lá, porque começa a acumular as perguntas aqui para ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha no vídeo, né? Compartilhar bastante aí para a gente poder ganhar muitos seguidores aí no nosso canal. Tem que aumentar o número de inscritos no canal, hein, Adalto? O pessoal está devagar nessa parte aí, vamos aumentar, pessoal. Tem que aumentar, tem que aumentar. Manda para os amigos que gostam de Fórmula 1, né? Isso, para os amigos, vamos lá. Vamos começar, então, com as perguntas, né? Sem mais delongas, porque senão não vai dar tempo, ó. Primeira pergunta aqui do Kinox. Kinox. Qual o nível de espionagem que cada equipe tem sobre as outras? Pergunto isso porque algumas diretivas da FIA ou pedidos de investigação parecem só ser possíveis tendo informações internas dos rivais. Olha, Kinox, é... Eles, ali no... Durante o final de semana de corrida, eles tentam olhar tudo o que dá nas outras equipes, principalmente das equipes diretamente rivais. Eles têm fotógrafos próprios, têm fotógrafos contratados, né? E é isso, basicamente. Agora, um caso que não aconteceu em 2007, da McLaren roubar projetos da Ferrari, aí a gente só tem isso registrado até hoje, né? É. A gente não sabe de... Pode ter acontecido outras vezes, ninguém pegou, mas a gente não sabe. É, que tem, tem, né? Que tem, tem. Não tem dúvida que tem. Aqui na Stock Car tem muito, eu conheço dois caras da Stock que vivem atrás disso, entendeu? Mas é... E isso porque é monomarca, hein? Então você imagina, né? É, como que deve ser. Mas tem muito, tem, tem muito caso de mecânico que recebe grana de outra equipe pra, pra contar coisa ou pra mostrar alguma coisa. Mas a gente, o que a gente sabe mesmo que foi pego foi aquele caso de 2007. Muito bem, ó. O Braia pergunta, vocês lembram de algum piloto que depois de mais velho, 38 pra frente, experiente, continuou tendo um desempenho muito forte e algum até que chegou a ser campeão? Eu lembro do Scott Dixon. E vocês? É... Tá falando aqui que em categoria de turismo tem mais, tem gente com mais de 50 que dá canseiro nos jogos. É que turismo também exige menos, né? Fisicamente, né? Por isso que o pessoal... Ô, Bruno, quantos anos tinha o Mansell? O Mansell, o Mansell, quando ele foi campeão... É. Eu acho que o Mansell... Quando ele tava em alto nível ainda. É, eu acho que o Mansell, ele foi em alto nível até 39. Mais ou menos. Então... Ele foi campeão com 38. Quando ele voltou pra Fórmula 1 aquele ano, 94, ele tinha 40, 42, 41, uma coisa assim. Mas aí já bem... Já bem... Já bem ruim, né? É. É, pilotos, assim, veteranos com muita... A gente volta na Fórmula Indy, né? Que a Fórmula Indy nos anos 90 e 80 ela era meio que... Um caminho de velho. É, ela era um caminho depois da Fórmula 1, né? Os caras iam pra lá depois que encerrava a carreira na Fórmula 1. O próprio Emerson, quando foi campeão na Índia, já tinha mais de 40 anos, né? É. Tinha mais de 40. O Flanjo foi campeão com... O Flanjo foi campeão. Acho que todos os títulos dele foram depois de 40. É, então... E tem outra coisa, Abraia. Hoje em dia, né? A expectativa de vida tá cada vez subindo mais. Então, por exemplo, um cara que... Trinta anos atrás tinha... Ele tinha 30 anos, né? Hoje, esse cara de 30... De 30 anos, ele tem 36, entendeu? O último médico que eu fui me falou isso. Ele falou que antigamente o auge do homem, né? O auge da força física do homem, tudo. Da saúde. Era uns 30 anos, né? Isso já faz um tempinho, viu? Que ele me falou isso. Faz uns... quase 10 anos já. Falou que naquela época eu já não era mais... Era 36. Então, tá aumentando. Tá aumentando. Eu acho que... Se o cara se mantiver bem fisicamente... Se o cara comer direito... Fizer exercício físico... Se cuidar, né? Ele pode ir um pouquinho mais do que antigamente. Não tem dúvida. Acho que o Nick Lauda também... Ele foi tricampeão depois de 35 ali, não foi? Ou não? Eu acho que sim também. Foi em 84, né? 84, né? É. Acho que sim também. Naquela época eu entrava-se mais velho na Fórmula. O CNN estreou com 23 anos. É. O CNN estreou com 24, eu acho. 24. 24, né? É. 84, é verdade. 24. 24. E na época era menino, né? 24 anos na época era menino. Hoje o Vestapen ter 23 já está há 7 anos na Fórmula. É. É. Então. É. Mudou muito isso daí. Bom, vamos lá. Marcelo BP. Sobre a desclassificação do Vetter na Hungria, o fato dele ter ficado atrás do Ocon durante quase toda a corrida não contribuiu para o aumento no seu consumo de combustível? Sim. A gente já comentou isso aqui, né? Naquele programa depois dessa corrida aí. E aí ele pergunta se foi só culpa da equipe ou se o alemão também tem o seu quinhão de responsabilidade por não ter olhado o ponteiro da gasolina. Marcelo BP se mostrando uma pessoa extremamente antiquada porque ele fala ponteiro ainda, né? Quando, na verdade, hoje os carros usam aquela barrinha eletrônica. Aliás, faço aqui um apelo às montadoras. Vamos voltar com os ponteiros? Não, essa barrinha que marca combustível não é muito precisa, né, o Adalto? Não é muito, não. É, eu prefiro ponteiro, viu? Montadoras. Vamos voltar aos ponteiros. Eu gosto de ponteiro, tudo. Eu também. Não gosto dessas coisas de digital no carro. É, fica até bonito e tal, mas não dá informação direito. A não ser o relógio de hora que pode ser digital. Ah, aí pode. O ponteiro. Aí tudo bem. Mas, olha, no carro de Fórmula 1 não tem a marcação de combustível e eu acho que no Vettel não tem culpa, não. A equipe tinha que ter avisado, né? Porque ele ficou, não é que ele ficou atrás, né? Ele ficou tentando passar, né? Ele ficou disputando. É, ele, a impressão que eu tenho é o seguinte, eles abasteceram o carro com a quantidade de combustível suficiente para ele andar ali no meio do pelotão, conservando para marcar muitos pontos. Eles não contavam que ele ia se tornar um candidato à vitória, né? E você vê o Ocon, que estava com a frente livre, teoricamente também estava disputando com o Vettel, tinha que acelerar, né? E podia até gastar mais gasolina, não acabou. Então a equipe, a Alpine, pôs mais gasolina no carro do Ocon do que a Aston Martin no Vettel ou o carro, ou a Mercedes gasta mais combustível. Gasta mais combustível. Ou usou uma mistura mais rica, né? Tem muitas variantes aí. Muito bem. Eu tiro a responsabilidade do Vettel, não sei você. Não, também, lógico, não tem. Se tivesse o ponteirinho lá de combustível, aí pode ser, mas não tem, não. E não teria também, porque seria barrinha, e aquela barrinha no marca direita, ele nunca ia saber quanto de combustível estava faltando. Muito bem. Gustavo Scariotti pergunta, minha curiosidade é o que acontece com o troféu do Vettel, segundo colocado. Troféu confiscado? O Hamilton ganha um de segundo e o Sainz leva alguma lembrança para casa? Acho que eles trocam, né, Adalto? Eles trocam. É, passa o do Vettel, passa para o Hamilton, do Hamilton passa para o Sainz, e é isso. E o Vettel fica sem nada. Exatamente. Teve uma corrida que o, aqui no Brasil, né, que o Fisichella ganhou, aliás, o Raik, quem ganhou a corrida em 2003? O Fisichella ganhou e depois eles deram para o Raikkonen, ou o Raikkonen ganhou e depois deram para o Fisichella, uma coisa assim. Foi uma coisa assim, eu não lembro exatamente. E foi na corrida seguinte, eles fizeram uma espécie de um evento, assim, dos dois, trocando lá os troféus de primeiro e segundo lugar. Foi em Imola, essa corrida seguinte aí. Eu não lembro bem que ano foi isso, eu não fui nessa corrida. Não, foi em 2003, eu fui porque eu me lembro muito bem que foi uma corrida que nós transmitimos, eu e o Fábio Campos, né, a gente transmitiu com narração, foi bem legal isso daí. E eu tomei, foi a maior chuva que eu já tomei na minha vida. Eu nunca tomei uma chuva tão intensa e tão forte e tão molhada quanto a gente. Setor G, setor G. Setor G, é. Lá chove na sua cabeça o tempo todo. Não, essa foi... Um pingo que cai, cai na sua cabeça. Essa história vai estar no nosso programa especial de Guia de Interlagos, e eu vou contar para vocês sobre a qualidade da capa de chuva que a mãe do Fábio Campos me prestou. Vocês vão ver que maravilha de história. Muito bem, vamos lá. O Felipe Pereira pergunta, sou inocente demais, eu achando que iam aumentar as disputas com as equipes brigando pelo primeiro lugar, e o que cresceu foram os pedidos de punições. Por que algumas análises de corridas estão piores que a análise de lance de futebol hoje? A Red Bull tem culpa no cartório? Parcialidade na análise sempre tende a ser injusta? Hamilton, piloto sujo? Ai, ai, ai. Felipe, eu acho que aí a... A gente até falou sobre isso no Loucos passado, né? A Red Bull, a agenda da Red Bull não é... Não era aumentar a punição do Hamilton, e sim aumentar o limite de orçamento por causa de acidentes que eles provavelmente não preveram no orçamento deles, o que é um erro deles. Um erro amador, até um dono de padaria tem que prever isso. O risco do negócio. O risco do negócio, entendeu? Então, eles não preveram, e o torcedor cai na onda, não adianta, né? A gente... A discussão é sempre o que está mais em pauta, né? Se a gente está discutindo muito punição, isso é culpa da Fórmula 1. Exatamente. É, não tem o que fazer, né? Agora, Felipe, não fique triste, as disputas estão ótimas também, não é? Não, não, não. São ótimas. A gente gostaria que não tivesse essa chatice, né? Mas, como... Agora, o Hamilton, de jeito nenhum, não é piloto sujo, não. É, tem uma pergunta mais tarde sobre isso, interessante. Vamos guardar esse... Vamos guardar o comentário sobre o Hamilton sujo. Vamos. André Siqueira. Quando vocês acham que o kart entrará para os Jogos Olímpicos? Boa. Eu estava pensando de a gente fazer uma pauta sobre isso. Quais pilotos de cada nação deveriam participar? E quem vocês acham que levaria a medalha de ouro? Calma lá. Calma lá. Sensacional, sensacional. Daria para fazer como é o Campeonato Mundial. Só que, acho que teria que ser os karts todos iguais, feitos por uma equipe só. Uma equipe prepararia todos os karts, né? E cada país mandaria um ou dois representantes. E seriam sorteados os karts, todas as baterias, né? Então, ia ter... Como é na natação, por exemplo, tem eliminatória, até chegar, sei lá, a dez karts que vão para a final. E quem ganhar é o campeão, é o medalha de ouro. Eu acho que seria sensacional. Tem outros esportes que também não estão lá. Futsal também não está, que é um absurdo, né? Os caras põem skate e não põem futebol de salão. É um absurdo. Não faz sentido, né? Ter handball e não ter futebol de salão. Exatamente. Estou dizendo que não deveria ter handball. Deveria ter os dois, na realidade. Deveria ter os dois. Deveria ter karts também, futebol de salão. Então, tem vários esportes que... Apuseram até surf, né? É, a próxima vai ter dança, né? Aquela dança de rua. Então, é. Eu acho que deveria ter karts. Podiam usar o formato do campeonato mundial. A única diferença seria que... Eu acho que os karts teriam que ser iguais, né? E com o mesmo chassi, mesmo motor, mesmo pneus, preparado pela mesma equipe, né? E sortear. Então, para não ter essa de uma equipe fazer um kart melhor para um. Se fosse sorteado, né? Não adianta nada, entendeu? É. Agora, eu acho interessante o que você disse de ser baseado no campeonato mundial de kart. Porque se a gente for abrir o leque e entrar os caras da Fórmula 1 para correr lá, aí eu acho que mistura as coisas, né? Tem que ser para a turma que está começando, né? Ah, também acho. Poderiam colocar o limite de idade. De idade máxima. Igual tem no futebol, né? O limite de idade. Com limite de idade máxima. Sei lá. 16 anos. Entendeu? É. Um dia vai, hein? Eu acho que um dia vai. Um dia vai. Um dia vai, é. Depende da FIA, né? Assim como o futebol de salão, depende da FIFA. Isso. Eles têm que ir lá no comitê olímpico e fazer essa ideia e já levar um pacote pronto, como eles acham que deviam fazer e tudo. É. Muito bem. Fábio Lopes pergunta, quais pilotos dos últimos 10 anos mereciam permanecer na Fórmula 1? Kobayashi, Di Grassi, Van Dorni, Werner. Werner deve ser o Werner, né? Janerick Werner. O Werlein, Barrichello, Nelsinho Piquet. Ou outros que não estão nessa lista. Olha, eu vou tomar a liberdade aqui. Eu vou tomar a liberdade, viu, Adalto? Já excluída a lista aqui. O Nelsinho Piquet, por motivos óbvios, né? Ele não tem nem como defender a permanência dele. E o Barrichello, ele cumpriu a carreira, né? Ele fez uma carreira na Fórmula 1 e saiu já com a carreira feita, pronta. Não é o caso. Ele não foi chutado da Fórmula 1, né? É. Acho que esses dois... Será que ele está perguntando isso? De que deviam permanecer na Fórmula 1 até hoje ou deviam ter ficado mais tempo na Fórmula 1? É, não. Acho que eu estou entendendo que deviam ter ficado mais tempo, porque o Barrichello até hoje não ia dar, né? É, não. É. A maioria aqui talvez não desse, né? E eu vou ser absolutamente contra o que o Bruno Aleixo disse. Que pra mim, desses pilotos aqui, é lógico que o Nelsinho Piquet, o que ele fez, ele mereceu ser banido. Mas, tecnicamente, o Nelsinho Piquet, eu acho que teria sido um ótimo piloto de Fórmula 1. Mas, vai, termina aí. É, eu acho que ele teria sido um ótimo piloto de Fórmula 1. Ele se deu muito mal. O Nelsão também colocou ele numa equipe muito ruim, com o bandido lá, que era o chefe de equipe. Com um piloto bicampeão mundial, que nunca gostou de dividir equipe com ninguém. Então, mas, tecnicamente, eu acho que o Nelsinho teria sido um ótimo piloto se ele tivesse mais tempo. Ele ficou com um problema muito psicológico lá, entendeu? E acabou entrando numa roubada, um moleque que fez uma tremenda de uma cagada, como todo mundo já fez uma na vida. Mas, no caso dele, realmente, o que ele fez não é aceito no automobilismo. Por isso que ele foi... Não é aceito na vida, né? É, é. Não é aceito esse tipo de coisa, entendeu? Então, ele foi banido. Mas, tecnicamente, eu acho que o Nelsinho teria sido um belíssimo piloto. Mas você acha que ele foi bem? Você acha que ele foi... Esquece o que aconteceu. Você acha que ele foi bem na Renault? Falando no performance. Foi o começo da minha resposta, né? Eu acho que ele foi colocado na equipe errada, na hora errada. Mas a equipe não era ruim. Não, a equipe não era ruim, mas a equipe tinha dono. A equipe tinha dono. Eu gostei. O dono era o Alonso. Era o Alonso do setor. Não era a Renault o dono da equipe. O que eu acho que faltou ali foi o seguinte. O Nelsinho, por algum... Eu concordo que ele poderia ter tido uma carreira melhor. Mas, houve uma série de decisões equivocadas durante a estada dele na Renault, que eu acho que acabaram que foram minando ali a permanência dele. Por exemplo, ele não conseguia... Todas as corridas... Era ainda a época do reabastecimento, né? Ele usava a mesma estratégia de treinar pesado. Aí, largava lá atrás para fazer uma parada só. Não, mas isso era coisa da equipe. É coisa da equipe, mas... Agora é ele que pedia essa estratégia. Eu sei que não, mas será que ele... A equipe aqui é para o Alonso ganhar. Você está aqui porque você está, entendeu? A equipe aqui é... Que nem era a Cuxumac na Ferrari. O segundo piloto está ali. A equipe está toda voltada para esse. Só que o Nelson devia saber disso, entendeu? Como é que ele vai e coloca o filho numa roubada dessa? Olha, eu fiquei... Quando o Nelson entrou lá, eu entortei a cara e falei... Nossa, meu, era a pior coisa que podia ter acontecido. E no fim aconteceu. É, eu acho que ele... Eu discordo, senhor. Eu acho que ele não... Ele poderia ter procurado caminhos dentro da própria equipe para pelo menos fazer boas corridas. Coisas que não aconteceu, né? É claro que na comparação com o Alonso, ele sempre vai perder. Mas não necessariamente você precisa ganhar do seu companheiro de equipe. Você pode fazer boas corridas. Isso ele não conseguiu. Ele conseguiu um bom resultado. Foi na Alemanha, que foi um segundo lugar lá. Que teve uma batida. Ele se aproveitou do safety car. Chegou em segundo e tal. Beleza. E teve um GP da França também, que ele ultrapassou o Alonso no finalzinho da corrida. Estava chovendo. Foi uma boa passagem também. De resto, uma passagem apagada. O senhor era bom piloto. O que ele fez na Fórmula 2 antes. Não, ele é bom piloto. Ele é tão bom piloto que ele está bem. Ele é bom na Estocar. Ele foi bem na Fórmula. Ele é bom piloto. Mas na Fórmula 1, infelizmente. E aí foi devorado, né? Mas dessa lista aqui, tem algum outro que você acha que merecia? Ou só o Nelsinho? Não, não acho. Nenhum. Entendi. Eu queria ter visto de graça. Mais tempo na Fórmula 1. Com mais estrutura e numa equipe melhor. Gostaria de ter visto. É, talvez o de graça. Talvez o de graça, sendo assim, um pouco mais otimista. O de graça e o Jean-Éric Werner. Esse que está embaixo do Van Dorme, né? É. Esses dois. Eu acho que eles teriam... Talvez devessem ter tido mais um ano ou dois na Fórmula 1. Para mostrar mais. É. Em equipes melhor. Apesar que o Werner foi na Toro Rosto, né? Não era uma equipe tão desprezível. O de graça... E agora ruim, né? É. O de graça, coitado. Nossa, só pegou uma barca furada também. Bem furada. É. Claro. Muito bem. Daniel Oliveira pergunta. Para vocês, as melhores duplas de pilotos por décadas? Se ficar difícil 50 e 60, podem começar a partir de 70. Eu não falo de 60, 70, 50, porque eu não vi, né? Eu falo... Vai aí, Adalto. Eu começo em 70? É. É. É duro, hein? Difícil. Eu vou ficar com Emerson e Peterson. Emerson, Fittipal de Rony e Peterson. Mas tiveram outras duplas espetaculares também. Gilles Villeneuve e George Schechter. Teve Lauda e... Ai, esqueci o nome do companheiro de equipe dele. E Joaquim Mas, não? Ah, não. Mentira. Joaquim Mas era da McLaren. Teve Stuart, aquele francês que morreu lá nos Estados Unidos, em Watkins Glen, que era muito bom. Severe. Severe. É, François Severe. Stuart, Severe era uma duplaça também. Mas eu vou ficar com o Emerson, Fittipal de Rony e Peterson. 80 a gente pode falar em couro, né? 80 dá pra falar em couro aqui. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Se ele e Prost. Se ele e Prost, é. Impossível, né? É, impossível. Apesar que, olha, por exemplo, Piquet e Mansell, né? Põe essa dupla em 90 ou nos anos 2000? Ah, ganhava, né? Ganhava também. Eu tô com dificuldade de falar a dupla dos anos 2000 e dos anos 90 aqui. Tá difícil. Ah, dos anos 2000 dá. Tem uma. Mas vamos por partes. Vai de 90 aí. De 90? É... Ah, fala você primeiro. 90? 90 não é fácil, não. 90 não é fácil. Porque pra você fazer uma dupla de 90, você vai nos melhores pilotos. Aí você vai pensar, pô, vou pegar o Schumacher. Mas o Schumacher só correu com cara ruim nos anos 90, né? Só com o Marcos. Tirando o Johnny Rabbit. Mas o Johnny Rabbit é no Olimpo, né? A gente não conta. Fora, Johnny. Não vale. Não vale. Extra classe. Extra classe. Não vale. Puta, 90. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, ô, ô. O senhor Daniel Oliveira, anos 90 foi difícil, hein? Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Mas eu, eu, eu sou, eu quase digo Prost e Rio. Não, se fosse muito assim. Porque teve em 90 Teve Prost e Mansell Na Ferrari Ah é, Prost e Mansell Muito bem lembrar, acabou Prost e Mansell, é Tudo bem que o Mansell não se acertou muito Na Ferrari Mas era um Prost e Mansell na Ferrari Eu acho que em termos de dupla Nos anos 90 Não teve nenhuma melhor Porque você pega na Benetton Em 91 teve Piquet e Schumacher Mas aí era o Schumacher começando E o Piquet terminando Cinco conflitas só Piquet já estava com a cabeça Lá na empresa dele Lá nos milhões Não estava querendo saber de Fórmula 1 Eu acho que vai ter que ser É chato Olha só, a gente teve que escolher uma dupla Do primeiro ano da década Depois não teve mais nenhuma É verdade, é verdade Mas é essa mesmo E dos anos 2000? Dos anos 2000 Para mim é Para mim é Alonso e Hamilton na McLaren É isso que eu ia falar também Alonso e Hamilton na McLaren E dos anos 2010? 2010 para frente Eu vou em Hamilton e Rosberg na Mercedes Eu vou só para não ficar igual Eu vou colocar Verstappen e Ricardo Boa Porque melhor dupla Então estamos falando um certo equilíbrio ali Boa, boa É também uma ótima dupla É verdade É isso aí Apesar que o Verstappen também Estava meio que começando Mas é uma grande dupla Muito bem Vamos lá Aéber Matias Momento veneno No canto da boca Lá vem Vocês topariam abrir uma empresa Fornecedora de espelhos retrovisores Para os carros da Stock Car? Brincadeiras à parte Eu fiquei impressionado Com o desempenho Dudu e Pietro Visto que os pilotos titulares São cobras criados E raramente conseguem um top 10 Olha, eu fiquei bem impressionado também Eles foram bem, né? Muito bem Principalmente o Pietro Porque o Dudu já tinha sentado no carro Em Cascavel, né? E o Pietro sentou no carro Cravou todo mundo Andou mais que o Tony O Pietro é bom piloto Ainda mais para um cara que começou tarde É Depois de sentar na Fórmula 1 Eu também gostei Principalmente da segunda corrida dele Pra Abu Dhabi Ele é bom piloto, o Pietro, hein? Uhum Ó, doutor Comico No último louco Se vocês comentaram sobre as desclassificações Da Stock na Fórmula 3 Também está rolando a mesma coisa E na Fórmula 3 também está rolando a mesma coisa Várias punições nas corridas Que alteram o resultado pós-GP Já teve várias situações nessa temporada Que eu assisti a corrida Algumas horas depois Eu li a notícia que o vencedor Ou o pódio tinha mudado Chato demais Teve até uma corrida Que tanta gente foi punida Que um piloto Que ficou lá em 18ª Foi para os pontos A maioria dessas punições Envolvem Disputas roda-roda Infrações do safety car Real Virtual E limites da pista Chegou um ponto Que eu nem assisto mais As corridas A Fórmula 3 Espero para ver o resultado E os highlights Horas depois Está ficando chato É uma colocação E é isso aí, né? O cara vai perder Na confiança De assistir corrida O que a gente comentou De nada Então eu acho que o meio termo Seria o ideal Na Fórmula 3 Os moleques são inexperientes Mas eu também acho Que está exagerado Como está na Fórmula 1 Também exagerado A gente sempre fala E o Bruno aqui Nosso mantra Que é Deixe os caras correr Entendeu? Deixa o pau comer O automobilismo Tem que deixar o pau comer Contanto que não tenha Nada absurdo Nada proposital Nada Entendeu? Que todo mundo Tem bom senso Pelo menos todo mundo Está no automobilismo Ou trabalha com isso Ou está lá dentro Eles têm esse bom senso Não é possível Que eles não tenham Entendeu? Só que eles gostam De aparecer Então acontece Essas coisas É isso aí Rato do Indoor Pergunta Qual corrida Vocês acham Que a Red Bull Vai escolher Para levar a punição De grid Quase inevitável Por troca de componentes Nessa próxima troca De UPs Tanto o Mercedes Quanto a Red Bull Conseguem desbloquear Mais potência? Eu não sei Eu talvez escolhesse Monza Se bem que Monza Quando é Monza? Eu não lembro Eu não lembro agora Quando é Monza Você lembra Quando é Monza? Ah Deixa eu ver aqui O calendário Eu acho O calendário Por favor É Daqui três Tem Bélgica Holanda E depois Monza Dia 12 de setembro Então talvez Monza Então talvez Monza Seja um pouco Prematuro Mas lá é uma pista Que é uma das pistas Mais fáceis De ultrapassar Então talvez Eu acho que eles vão ter Que escolher Lugares onde Seja fácil De ultrapassar Ou onde O DRS Seja muito efetivo A Bélgica Por exemplo Seria ótima Só que a Bélgica Já é a próxima corrida Próxima corrida Se a Bélgica Fosse daqui Umas quatro provas Eu diria que eles Escolheriam a Bélgica É Então eu não sei Rato Teoricamente eu escolheria Monza Mas também está próximo Eu acho que eles vão Sei lá Mais umas cinco corridas Tem algumas pistas É melhor pegar o calendário Também Eu vou Já acho Talvez na Rússia Hein Adalto Hã? Talvez na Rússia Será que não? Tem uma reta grande Dá muito vácuo Mas lá não é tão fácil De ultrapassar Mas e aquele retão lá? É A Rússia é uma boa também Porque é uma pista ruim Para o Hamilton É verdade É ruim Eu acho que talvez Seja a pior pista do Hamilton No calendário Então É Olha Tem muita corrida ainda Hein Tem doze corridas Se colocarem alguma No lugar da Austrália E vão colocar Então vamos ter doze corridas Né Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bom Uma corrida Que eu acho que a Red Bull Não abre mão É México Né Porque lá eles provavelmente vão ganhar Sempre vão bem Sempre vão bem Suzuka se eles fizerem isso Estão mortos Estão mortos É Pode ser Rússia Ou Turquia Rússia é uma boa Porque o Hamilton vai mal na Rússia É Eu acho que eles vão escolher na Rússia Porque poderia até ser na Turquia Mas a Turquia é um pontinho de interrogação Né Também é Porque no ano passado lá Que eles correram Foi com aquela chuva E tal Não dá pra saber Assim como é a pista da Turquia Com DRS Nesses carros Né Eu acho que eles vão escolher a Rússia Viu Pode ser Mas vamos lá Ó O Cícero Pergunta Com a saída eminente do Russell Vocês acham que a Williams Deixará de depender de pilotos pagantes Mandar o Latif embora Esse por sua vez Poderia procurar uma vaga na Haas Por exemplo Aí nomes como Huckenberg E até mesmo Bottas Poderiam pintar nessa nova Williams Olha O Cícero A Williams Teoricamente É de um grupo Hoje Que tem grana É um grupo Que tem dinheiro Né O que tem que Entender É Quanto dinheiro Eles estão dispostos A colocar Na equipe Né Dinheiro eles têm Não quer dizer Que eles vão colocar na equipe Né É um grupo Diversificado De várias coisas Né Eles têm várias Várias empresas Em vários ramos Então não é que Eles são um grupo Grande de automobilismo Não Eles têm É um grupo De empresas grandes Tem que ver Quanto eles vão Quanto eles querem colocar lá Eles elogiaram muito Latif Por essa corrida Na Hungria Agora Mais do que eu imaginei Né Inclusive Na rede social Até Chefe de equipe Tirando sarro Agora Hater Falem mal Do nosso piloto Não sei o que Então Virou Novo cena Né Exatamente Então É muito difícil Saber o que vai acontecer Lá Entendeu Se eles resolverem Colocar dinheiro Ali Realmente Pode acontecer Como você falou Pode chamar Por exemplo Hulkenberg e Bottas Pode ser uma duplaça Entendeu Mas Mas eles têm Que colocar dinheiro O Bottas Ele ganha 15 milhões De dólares Na Mercedes Né É lógico Que ele sabe Que ele saindo de lá Ele não vai ganhar Os 15 milhões Em outra equipe Mas Ele não vai Ele não vai Também por 2, 3 milhões Ele não vai Entendeu Os caras vão ter que pagar Mais de 5 milhões Para ele Porque o Bottas É um cara Se você olhar bem Bruno Bottas não precisa mais disso Bottas já é um cara Que já tem dinheiro Para ele Para o filho Para o neto Ah sim Mas aí eu acho Que não é que É Mas é que eu acho Que esses caras Também quando chegam Nessa fase da carreira É É meio que Eles não querem sair Da Fórmula 1 Eles não querem sair Mas também o cara Quero andar atrás Tem essa O cara Vou ganhar mal Vou andar lá atrás Não sei O Raico Nem está aí Para provar Que sempre tem alguém Que pode andar atrás Mas o Raico Nessa é só a regra O Raico Dá uma bicicleta Para ele E vai atrás É impressionante Esse cara Parece que não tem vida Só tem isso É É difícil Você responder Essa pergunta Depende de quanto Os donos da Williams Estão dispostos A colocar na equipe É uma coisa É o seguinte Essa questão Da Williams Ter sido vendida É que é decisiva Aqui nessa resposta Porque se fosse A administração anterior Era a resposta fácil Sim Pilotos pagantes Os dois E sem medo De ser feliz Agora realmente Tem que ver Qual é o tamanho Da ambição Desse grupo Com a Fórmula 1 Eu acho Eu acho Que esse grupo A ideia Eu achava Agora já não tenho Tanta certeza Mas eu achava Que a ideia Desse grupo Era levantar a equipe Não Não Fazer a equipe Ser campeão Não é isso Levantar a equipe Colocar ela lá Do meio Para frente No pelotão Disputando P4 Assim Nos construtores Entendeu P5 Para vender Pelo dobro Pelo triplo Do que eles pagaram Isso era o que eu achava Que eles iam fazer Mas até agora Eles não fizeram isso Entendeu Então É A gente não sabe Também Porque a equipe Melhorou Né Adolto Ela melhorou Eles estão fazendo Provavelmente Trabalho aí De reestruturação Interna Isso tudo leva tempo Também Para dar resultado Na pista Embora Embora A Williams Já tenha melhorado Bastante Na pista Também Em relação Aos outros Anos Até porque Piorar Não dava Não vamos Ser sinceros Muito bem Vamos lá Danilo Bezerra Primeira pergunta Aqui Beleza Conheceu a gente Através do Fábio Campos Péssima influência Mas pelo menos Conheceu a gente É Vi uma É Vi uma reportagem Que dizia Jeremy Clarkson Afirma Que o Hamilton Passou o GP da Ugrina No rádio Alegando Que o Alonso Estava trapaceando Naquela disputa Entre eles Então o Hamilton Termina a corrida Em terceiro Aparece no pódio Sentindo fraqueza E alegando Ser em decorrência Da Covid Que pareceu Ser a maneira De dizer Por favor Ignore o Esteban No com Novato Que venceu a corrida Eu sou o verdadeiro herói Não esqueça disso Olha Esse Jeremy Clarkson Você conhece Esse cara Adalto Muito Eu vi Todas as temporadas Do Top Gear Com ele Ele é aquele Mala proposital Tipo assim Eu sou mala Mesmo Isso Ele se faz de mala Eu gosto De ser mala E tal Ele escreve Uma coluna Na Quatro Rodas Também É Uma distribuição Então isso aqui Gente Não leva a sério Isso aqui é a ironia Do cara Lógico Subiu lá Falando que estava fraco Para tirar a atenção Do outro Que ganhou a corrida Como se ele precisasse disso Você sabe como é que ele foi Mandado embora Da BBC Não Ele deu um soco No produtor Porque não tinha comida Que ele queria Eles estavam fazendo um episódio Não lembro onde era agora E Ele sempre reclamava Da produção do programa Você lembra disso? Eu não assistia muito Top Gear Não Eu assistia Ele sempre reclamava Que a produção era um lixo E a gente sempre Sabia que ele estava brincando É um puta brincalhão Como você falou É um mala Proposital A gente nunca sabia Se ele estava brincando Se tinha alguma verdade Nisso Nesse caso Tinha Porque ele deu uma porrada No cara Mandou o cara Para o hospital Não tem uma ideia O cara ficou desacordado E aí o que aconteceu Eles não renovaram O contrato dele Estava no fim já Eles não renovaram mais Ele não fez mais Nenhum programa lá Foi para os Estados Unidos Onde ele só falava mal De carro americano Ele passou 20 temporadas Falando mal De carro americano Que era tudo um lixo E quando acabou É assim mesmo Que ele falava Mas ele fala Que todos os carros São lixos Tudo é lixo É tudo é lixo Eu tenho essa Eu fico vendo Eu tenho a assinatura Da revista Quatro Rodas Que eu sou desses Antigo E ele escreve lá E todos os carros Ele acha um lixo Aquelas puta Land Rover Maravilhosa O que você queria na vida Era ter um carro Esse carro é uma porcaria Eu preferia andar Numa lata de sardinha Do que um carro É É isso Ele é assim mesmo Ele é assim mesmo Mas ele é uma figura Quem nunca Olha Se você tiver a oportunidade De ver Top Gear Com ele Os antigos Eu já vi alguns Eu já vi alguns No YouTube Mas eu não assistia regularmente São muito bons Os novos Também Não são ruins Mas é que os antigos São melhores Na época que ele fazia Na BBC Assista que vocês vão adorar Tudo isso aí É brincadeira dele O Hamilton realmente Tem alguma Ainda está com algumas Sequelas do Do Covid Né E é isso Ele 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 Não é a primeira vez Que ele Que ele Inclusive Que ele Critica o Hamilton Critica Outros Esportistas Britânicos Que Se destacam Não é só o Hamilton É que o Hamilton Tem mais Tem mais a ver com ele Porque ele fala de automobilismo O negócio dele é carro Não sei o que Mas ele Ele gosta de fazer isso Entendeu Ele é o mala mesmo Que o Bruno falou Mas é aquele mala Que a gente gosta É O mala que você gosta Entendeu Você começa a ver programa com ele Você gosta dele Vamos lá Pergunta do Nonato Figueiredo Vou chutar Porque o Adalto Chama o Stroll de ídolo É porque O esperto Adalto Ganhou uma bolada De grana Apostando no Stroll Em alguma coisa Porque caso contrário Por favor Não me julgue É uma loucura Brincadeiras à parte Uma sugestão Para fazer um louco especial Top 10 De melhores performances Que já aconteceu Na Fórmula 1 Ótima ideia Está anotado aqui Não necessariamente O piloto ganhando A corrida Grande abraço Será que é por isso Ficará o mistério É por isso Você acertou Ganhei uma bolada Com ele Virou meu ídolo E não há quem Quem tire isso É isso aí Do Stroll Se o Stroll tem um fã Fora o pai dele Esse fã sou eu Aí está vendo Alguém tem que ter Mais de um fã Na vida Além do pai E o Stroll tem o Adalto Ítalo Penha Vi que o Luciano Burt Disse em uma entrevista Que acha o Hamilton Mais limpo em disputas Na pista Do que o Schumacher e o Senna Aí ó Pergunta sobre o Hamilton Ser limpo Apesar de eu não ter visto Nenhum desses dois Correndo Pelo que sei que fizeram O Schumacher Estacionar em Mônaco E o Senna Jogar o carro no Prost Tendo a concordar Com o Burt Não me lembro De nenhuma vez Em que o Hamilton Tenha sido deliberadamente sujo O que vocês acham? Discerte aí Adalto Primeiro eu vou dizer Do Burt Estou chateado com ele Porque ele ia vir primeiro No Loucos Depois e no resto Entendeu? Então eu não sei o que aconteceu Eu vou falar com ele ainda Sobre isso Porque estava prometido Primeiro no Loucos Depois que ele saiu Estamos aqui de portas abertas Hein Estamos de portas abertas E deve ter acontecido Algum cataclisma Para ele não vir primeiro aqui Gosto muito do Burt Achei ele um ótimo comentarista Conhece muito E O Senna realmente Quando a gente Já falou sobre isso O Senna realmente Jogou o carro em cima do Prost Diz ele que tinha uma razão Para isso Do ano anterior Eu acho que um erro Você não Um erro não justifica o outro Então Para mim Essa é a mancha Na carreira do Senna Ele ter feito isso Lá em Suzuka Não lembro o ano 91 Acho Dá um 90 Dá um 90 Para mim foi Essa é a mancha Da carreira do Senna Mas não dá para comparar o Senna Com o Schumacher Porque O Schumacher Tinha isso como modus operandi O Schumacher fez isso Diversas vezes Jogar o carro em cima de outro Espremer nego na parede Atravessar carro no meio da pista Jogou duas vezes Carro para ganhar campeonato O Schumacher Era um vigarista Contínuo Por isso que eu não gostava dele Apesar de nunca ter dito Que o Schumacher Não era um avião Como piloto Uma coisa Uma coisa Outra coisa Outra coisa Eu não gostava dele Não gosto dele Porque eu achava que ele suja Sujava o esporte Que eu amo Mas Como piloto Sensacional Um dos mais rápidos Aliás Vem aí um documentário Você viu Vai sair aí na Netflix Um documentário Sobre a vida do Schumacher Mas como é com o aval Da família É Chapa branca Eu já não gosto de documentário Assim Autobiografia Por exemplo Eu só gosto Quando é outra pessoa Que escreve Não autorizada Não autorizada Entendeu? Exatamente Porque assim Fica uma lavação ali Uma puxação de saco O livro inteiro É um saco Então é Agora O Senna tem essa mancha Fora isso O Senna nunca fez nada Entendeu? Ele fez essa Essa cagada Não é que não fez nada Esses caras Grandes campeões Mas eles sempre jogaram duro Assim como o Hamilton Ele também joga duro Agora existe o limite Que é o que se chama aqui Que ele está chamando de piloto sujo Eu também não me lembro do Hamilton ter feito nada Que a gente possa dizer Que foi Que passou do limite da dureza Para o piloto sujo Não me lembro O Senna tem essa O Alonso nunca fez E todo mundo fala que ele é sujo Entendeu? Nunca fez O Hamilton nunca fez O Verstappen Que vivia batendo Quando começou Em todo mundo Era duro Nunca foi sujo Entendeu? Hoje eu não vejo Nenhum piloto sujo Na Fórmula 1 Nas categorias que eu assisto Não, peraí O Alonso tem uma O Alonso tem uma Aquele pit stop na Hungria Lá, hein Aquilo ali Aquilo ali foi uma vigarice Vou te falar que aquilo ali O Schumacher ficou com inveja O Schumacher olhou aqui e falou Puta, como que eu não pensei nisso Essa eu não fiz Da onde ele tirou essa Que eu não fiz O Schumacher devia estar em casa Na hora que ele olhou e falou Puta, como que eu não pensei nisso Meu Deus É verdade Tem essa daí Do Alonso Que pelo menos Não foi uma coisa Que ia Machucar outro piloto Pelo menos Isso Mas é verdade Tem essa mancha No Alonso também Boa Bem lembrado Bruno Mas o Hamilton Tá Olha Muito longe de ser sujo Quem Considera o Hamilton Sujo Desculpa Mas não conhece Automobilismo E eu não Não é Que eu goste Ou não goste Do Hamilton Eu falo a mesma coisa Do Verstappen Quem acha que o Verstappen É sujo É porque não conhece Automobilismo Entendeu Ou que o Vettel É sujo É porque Porque o Vettel Teve aquele Aquela batidinha Que ele deu no Hamilton Ali na Ali no Embacu Aquela vez Ah não Várias pessoas Citaram isso daí Então Mas o Aquilo ali O Vettel Tava bravo E aí ele foi xingar Foi a 10 por hora É Nunca foi sujo também Então A pessoa As pessoas tem muita dificuldade Em distinguir Uma coisa Um problema legítimo De corrida Do que uma coisa proposital Precisa assistir mais Precisa pegar mais Camerão board Precisa pegar mais Entendeu Não tem nada a ver Tem muita diferença Uma coisa da outra Não tem nada Que eu saiba Que eu tenha visto E eu vi tudo Do Hamilton Do Dos pilotos Atuais Do Alonso Do Senna Eu vi carreira inteira Desse cara Piquet Schumacher Eu vi carreira inteira Desses caras Então eu tô falando Eu não tô falando Porque alguém me falou Alguém Não Eu vi Eu acompanhei Entendeu O que eu vi De piloto sujo De fato Na minha opinião Isso não quer dizer Que a verdade Absoluta Foi Schumacher E vi O Senna Fazer uma sujeira O Prost Fazer uma sujeira E o Alonso Fazer uma sujeira Isso que eu vi Até hoje E o Nelson E o Piquet Também Fazer uma sujeira É isso aí Ó O Eder Rodrigues Adalto Vi você comentando Em alguns podcasts Que a Red Bull Tinha um problema Na saída de curva E ela aprimorou isso Junto com o motor Honda Que tem aquela estilingada Com base nisso Vem a minha pergunta Na mudança de regulamento A Red Bull Vai perder essa característica Consequentemente Perder essa atual vantagem E o Max Vai precisar se adaptar A esse novo carro Vai Bom Primeiro Eder Tem uma correção aqui O problema Da que a Red Bull Tinha Era na entrada de curva Não na saída O carro Red Bull Não o motor Vamos separar O motor do carro O carro Red Bull Tinha um problema Ainda tem um pouco Muito menos Na entrada de curva O carro tem Um problema Que você Você tem muita dificuldade Em frear Terçando o volante Tem que frear o carro O mais reto possível Depois de estressar o volante Se você tentar frear Estressando o volante O carro sai Você perde o carro Então O piloto tem que lembrar isso Em todas as freadas Como o Verstappen Só guiou esse carro Na vida Ele acostumou a guiar assim Então o Verstappen Ele guia o carro Da Red Bull Como tem que ser guiado Ele vem Ele dá no freio Com força Com o volante Reto E depois Ele está E quando ele está Saindo da curva Ele já volta o volante E já dá no acelerador De novo O que a Honda fez Na Isso é o carro O motor A Honda O motor da Honda Por causa da turbina Da Honda Que é uma turbina Que eles Desenvolveram Na empresa de jatos Da Honda A Honda faz avião Então Começou a fazer avião Não faz muito tempo Acho que faz 10 anos 8 anos Não sei Começou a fabricar A própria turbina também Em vez de comprar A turbina da GE Ou da Rolls Royce Que são as duas Maiores fabricantes De turbina do mundo Começou a fazer A própria turbina E No último ano 2000 Em 2019 2020 Eles lançaram Um modelo novo De turbina Realmente Top Que está No nível ali Da Rolls Royce E da GE Eles conseguiram Passar alguma coisa Da tecnologia Daquela turbina Para o motor De Fama 1 Para esse ano Que ia ser só No ano que vem Conseguiram passar Para esse ano Então a turbina Da Honda Ficou sendo Uma turbina campeã Por isso que o carro Tem essa saída De curva espetacular Quando o piloto Dá o acelerador A turbina vai Na hora Toda a turbina A turbina É um negócio Que gira É uma peça Assim Lá dentro Tem uma turbina Toda a turbina Ela começa a girar E vai aumentando A turbina Da Honda Ela já sai Em 150 mil rotações Entendeu Então Aí que está Então São duas coisas diferentes O ano que vem Todo mundo Vai ter que adaptar A tocada Todo mundo Os carros Os carros Vão perder Todas as características Que eles têm Esse ano Todos os carros Eles vão ter Outros problemas Que nós não sabemos Ainda quais serão Não dá para saber Mas eles terão Outros problemas Uns mais Que os outros Vai depender Do projeto De tudo Então eles vão ter Que adaptar A tocada Todos os pilotos O ano que vem Vão ter o problema Que o Ricardo Está tendo Que não conseguiu adaptar Que todos os pilotos Que mudaram de equipe Esse ano tiveram Estão tendo E talvez nem consigam Pérez Ricardo Vettel Alonso Na volta dele Etc Etc Todos eles vão ter O ano que vem Todos Vamos ver aí Quem se adapta Mais rápido Depende também Um pouquinho do carro Para ter um problema Maior ou menor Muito bem Aleixo Alves Aleixo Alves Ah, peraí Bruno Oi Você chegou a ler a matéria Onde o engenheiro Da Onde o engenheiro Da McLaren Fala qual o problema Do Ricardo Não, não cheguei Então, o problema Do Ricardo É justamente A freada Carregando muita velocidade Para dentro da curva Que o carro Não suporta isso O Ricardo Tem que frear Mais forte Porque ele tem que Contronar a curva Mais devagar E aproveitar A saída da curva Que nem faz o O Norris Norris Você vem Dar aquele freadão Lá no final Da curva O Ricardo Tem aquela freada Que a gente Sempre falou Uma freada espetacular Mas é uma freada Modulada Ele vem freando Ele vem freando o carro Devagar Ele vai afundando o pé Até o carro frear O que ele quer Para ele contornar a curva Aqueles mergulhões Que ele dava Na época da Red Bull Depois ele conseguiu Voltar a fazer isso Na Renault No segundo ano Na McLaren Não dá para fazer isso Ele tem que vir na reta De repente Ele tem que meter O pé no freio Com muita intensidade Contornar a curva Virar o volante Na hora que ele estiver voltando Ele já pode dar No acelerador de novo É mais bruto A McLaren Aceita uma tocada De pés Mais bruta Ela precisa Dessa tocada Entendeu? O Ricardo É isso Pelo menos foi isso Que o engenheiro Dá a McLaren dele Inclusive O engenheiro dele Que é o Stella Que era o engenheiro do Alonso Falou Muito bem Então aqui ó Pergunta do Chará De sobrenome Que é a Leixo Alves Fiquei curioso Com a afirmação do Dud De que o homem É mais rápido Ah o homem É o Hamilton Ah entendi É mais rápido Do que todos Com os pneus frios Foi uma surpresa Pois nunca imaginei isso No caso O lance De pneus frios Vocês tinham Essa conclusão Ou ficaram Surpresos também E no molhado Ele é realmente Mais rápido Que o Max Ou o Dud Só falou isso Porque trabalha na Mercedes O que vocês acham? O que o Dud Falou é isso Que eles são muito rápidos Os dois A diferença entre eles É minúscula Mas Porém Entretanto Com o pneu frio E na chuva Eu quase me tornei mais rápido Mesmo Eu Na chuva Eu também achava isso Com o pneu frio Foi mais ou menos Uma surpresa Para mim Eu não tinha reparado Nisso antes Mas se você olhar bem Nas duas corridas De Silveston Realmente foi na primeira volta Que ele foi muito mais rápido Entrando na primeira corrida Ele foi Atacou 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 Não passou Na segunda volta E em diante Acabou E na segunda corrida Ele atacou na primeira Porque eu imagino Que Imagina O Dud falou Que se ele não passasse Na primeira Ele não passaria mais Entendeu? Entendeu? Então Eu também fiquei Um pouco surpreso Eu não esperava não Esse negócio do pneu frio Na chuva sim E você Bruno? Eu também não sabia Também não sabia disso E faz muita diferença Ser mais rápido Com o pneu frio É uma característica Sabe quem era muito rápido Com o pneu frio? Montanha Era que nem o Senna Os dois pilotos Mais rápidos Com o pneu frio Que eu tenho notícia Foram Senna e Montanha Muito bem Vamos lá Elvis Gomes Uma singela dúvida A mudança que a Mercedes fez No mapeamento Dos seus motores É extensível Para as equipes clientes Ou este Fica a cargo De cada uma? Então Eu esqueci Muito boa pergunta Muito boa pergunta Eu esqueci de colocar isso No texto Porque A conversa última Com o Dud Minha Foi assim A gente conversou Um pouco por texto Um pouco por áudio Ele mandando áudio Eu mandando áudio E um pouco por telefone Então foi um sufoco Para eu armar Aquilo tudo Para colocar em texto Tudo E colocar na ordem Foi um sufoco Tive que gravar o telefonema Depois pegar os áudios Coisa que a gente Escreveu por escrito Foi um sufoco Eu esqueci de colocar isso Ele fala isso Depois eu via Colocar até nos comentários Esqueci também Ele fala isso Todos os mapeamentos novos Que a Mercedes começou a fazer Desde Paul Ricard Que eles começaram A estudar Já antes de Paul Ricard E começaram a colocar em Silverson Vão para as equipes clientes também Só que a equipe cliente Ela escolhe Se quer ou não Tem vários mapeamentos ali Tem os mapeamentos Antigos Que a Mercedes Já tinha mandado Desse ano Que mandam uns Três ou quatro Por pista Mapeamentos diferentes E os novos Ela manda também Dizendo São mapeamentos Que nós fizemos agora Mas a equipe Decide qual que ela vai usar Entendeu? Mas elas tem os mapeamentos Exatamente iguais Você falou Muito bem O Danilo Moreira Pergunta Adalto Se pudéssemos colocar Um piloto atual Num carro da década De 70 80 Quais seriam os cinco pilotos Que venceriam corridas Com aqueles monstros De 1500 cavalos Tem carros dessa época Que seriam competitivos Quanto os carros de hoje Na mão Nas mãos Dos melhores pilotos atuais Não Carros daquela época Que seriam competitivos Hoje Não Nenhum É impossível O desenvolvimento É tamanho É impossível Talvez se largassem Os dois Numa reta Sim De arrancada Pode ser Mas Para dar uma volta Na pista Não tem como O primeiro pneu A diferença de pneu É monstruosa Monstruosa Cara Eu estava vendo Outro dia No início dos anos 90 Os caras davam Uma volta Interlaces Um 26 25 Então Hoje é um E10 Um E9 Tem muita diferença Eu lembro quando era um E30 Aham Então é É muita diferença Bom Principalmente por causa de aderência Aderência Pneu Aero dinâmica Tudo Motor não teve tanta diferença Tanto é que a gente já teve motor Mais forte do que hoje Mas o problema é a aderência Cinco pilotos hoje Eu não sei se venceriam corridas Mas eu colocaria Evidente Hamilton, Alonso, Verstappen Leclerc Hamilton, Alonso, Verstappen Leclerc e Norris São esses pilotos Que eu colocaria lá É isso aí Não tem como fugir disso Não Com destaque Para o Alonso O Alonso Desses aí É o que eu acho Que ia se dar melhor Porque o Alonso É o mais racer Desses pilotos Todos aí Pode ser Pode ser Estão falando Ó O Tom Pergunta Temos alguns exemplos De esportistas Que cresceram Com o apoio dos pais Mas que em algum momento Para poderem crescer mais Precisam seguir Seus próprios caminhos Tenho essa impressão Sobre o Max O que acham? É uma Colocação mesmo É Eu se fosse o Max Já teria feito Como o Hamilton Já teria expulsado O pai do box É Porque o Hamilton Está dentro desses exemplos Que ele deu aqui O Hamilton Então em um certo momento Falou com o pai dele E detalhe Eles não brigaram não Não brigaram É só que eles chegaram Num acordo Que não dá Para ficar misturando Tem um Tem um Tem um documentário No 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 YouTube Que chama Família Gasolina É sobre o A família da Mata Puta Já vi É muito legal É muito legal E tem um depoimento Do Do Toninho Toninho da Mata Que ele fala sobre isso Ele fala assim Como foi Como foi ruim Para o Cristiano A presença dele Nas corridas Ele e Toninho Porque isso na Fórmula 1 Não é muito bem visto Fica uma coisa Bem assim Ah lá vem aquele menino Mimado com o pai E tal O pessoal não gosta muito não Eu acho que até o primeiro Segundo ano Quando o moleque É jovem Eu acho que é até bom Né Mas depois não Então o Marcos Já está na sétima Temporada dele Eu acho que ele já Podia ter expulsado O pai de lá Em 2019 2018 Tá aí Né Por exemplo O Piquet devia ter ido Os dois primeiros anos Primeiro ano Principalmente Lá na Renault Porque o Piquet ia ver O que estavam fazendo Com o filho dele lá Não foi Né Devia ter ido O Piquet foi 880 Porque até chegar Na Fórmula 1 O Piquet fazia equipe Para o O Nelsinho Então o Nelsinho Trabalhava com Com grana própria Com engenheiros Que ele conhecia Todo mundo falando português Tudo 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 do melhor Para ele De repente Tirou tudo dele E nem o pai foi Então Então Nada pode ser 880 Eu acho Tudo tem que ter Um equilíbrio Né Então Eu concordo com ele Em algum momento Tem que Tem que Cortar o cordão Umbilical Ali E sozinho Entendeu Mas Mas o pai No começo Eu acho legal Acho que justifica Ainda mais Se o pai Foi piloto Tudo Né Ó Vamos acelerar Vamos apertar O botão De ultrapassagem Hoje em homenagem A estocar Norberto Marcato Pergunta para o Adalto Sobre injeção eletrônica Aqui usamos Injeção programável Que serve para Várias configurações De motores Na Fórmula 1 É a fabricante de motor Que fabrica A ECU Ou a equipe Caso seja fabricante Eles indicam O mapa ideal Ou cada equipe Faz acerto Para que bem entender Isso aí está dentro Do mapeamento Do motor Norberto A injeção Ela faz parte Do que a Fórmula 1 Chama de mapeamento Do motor Então Em cada mapeamento Tem o mapeamento Também da injeção Entendeu Não é uma coisa Separada Mapeia o motor De acordo com a injeção Por exemplo A Mercedes agora Fez um mapeamento Para o carro Ficar melhor De aceleração Em baixo Em média A rotação Precisa alterar Esse mapeamento Altera O mapeamento Da injeção Porque tem que ir Até 100 quilos Por hora 100 quilos Por hora É assim Pessoal Imagine o seguinte Se o Fórmula 1 Usasse A potência máxima Dele Durante todo o tempo De uma corrida A corrida Só poderia ter Uma hora Porque depois De uma hora Acabava o combustível Por isso que chama 100 quilos Por hora Então em certos momentos Da pista Em certas partes Da pista O motor Pode usar Potência máxima Em outras partes Não pode Porque senão Vai acabar a gasolina Né Porque o motor É feito Para usar Um máximo De 100 quilos Por hora De combustível E o motor Só cabe 105 litros 105 quilos E a corrida Tem pelo menos Uma hora e meia Entendeu Então não dá Para usar O tempo todo Então eles tem Que usar Um mapeamento Em alguns momentos Usar a potência máxima Em outros não Justamente Para não ficar Sem Sem combustível Que é o que acabou Acontecendo com o Veto Muito bem O O Nishan Capuji Direito de resposta Ai meu Deus Vem por meio Dessa publicação Esse é meu dia de resposta Senhor Adalto Silva Sábado passado Eu não fui a Recife Apenas para almoçar Com o confrade Felipe Calado De Olinda E voltar para casa Eu viajei para passar O final de semana Em Recife Viu Adalto Foi uma short Ah não foi só um moço É Tu está ficando Meio mole Viu seu Nishan Porque antes Você era mais macho Você pegava um avião Só para ir almoçar E voltar Agora você está ficando O final de semana inteiro Está ficando mole Está ficando fraco Eu ainda vou entender O que leva um sujeito A gostar de andar de avião Olha que coisa desagradável Deus me livre Você viu o vídeo Do avião em Congonhas Aqui outro dia Aqui? Quase que não decola Você viu? É Vocês estão achando Que é brincadeira isso daí? Não é fácil? Não Eu estou Uma coisa boa da pandemia Que obrigou a gente A ficar viajando Só de carro Quando precisaria BH Nem pensa em avião Graças a Deus Tem medo de avião assim? Eu detesto avião Avião é uma porcaria Horrível Eu adoro avião Não, está louco Que lixo Vamos lá Saulo Dantas Sou novo no canal Gostaria de parabenizar vocês Do Autorace Pela grande cobertura Que vocês fazem de automobilismo Principalmente Fórmula 1 Tudo em primeira mão Nota 10 É a mensagem aí Muito obrigado Muito obrigado Fran16k Puto o tamanho da pergunta Com o tempo Os carros da Red Bull Geralmente melhoram Bastante de desempenho Depois das férias Está comentando aqui Sobre a Red Bull Melhorar Ao longo do ano Em outro momento Lembro que foi Monza Pergunta Mesmo com a limitação De atualizações Devido ao limite De orçamento Mas tendo a facilidade Por ter um carro Bem nascido E sendo pra mim O melhor carro Da temporada 2021 Um pouco melhor Que o da Mercedes Quero saber Na opinião de vocês Se vocês acham Que a equipe Vai conseguir repetir Esse pulo do gato No desempenho Depois das férias E assim aumentar O gap de desempenho Do Cardelli Da Mercedes Olha Fran Essa é a pergunta De um milhão de dólares É uma pergunta Que nem o Dúdio Soube responder Eu fiz basicamente Essa pergunta Pra ele Ele não soube responder Mas ele deu Uma resposta muito boa Que eu achei Ele falou Olha No momento Eles são um pouco melhor Mas pra eles Se manterem melhor Eles vão ter que Trabalhar melhor Que nós Porque nós Vamos melhorar O carro Se eles melhorarem Na mesma proporção Que nós Eles vão se manter Na frente E eu falei Mas eles são melhor Que vocês Ele respondeu Nos últimos sete anos Não Mas esse ano Sim Até agora Eu não sei Os dois vão Esse ano Existe um negócio Que não existia antes Chama limite De orçamento Né Que pega É um problema Para as duas equipes Para todas as equipes Mas principalmente Para essas duas E para a Ferrari Que não levavam Isso em consideração Até o ano passado Então O Toto Wolf Ligava lá Na Na Dan Ele falava assim Pode mandar Mais 30 milhões Que nós precisamos Colocar 30 milhões No carro E depois de uma semana Os 30 milhões Estavam lá Hoje não tem isso Eles tem 145 milhões Eles tem isso Para usar Durante o ano Então É isso aí É isso aí Então vai Mais assim Da competência Da cabeça Do acerto do carro De pequenas mudanças aerodinâmicas Que eles conseguem fazer Pequenas Não grandes Para Para ver O que vai acontecer Eu Eu Sinceramente Eu não vou nem chutar Porque Eu não tenho noção mesmo De quem vai estar melhor Eu não tenho essa noção E você Bruno Você tem? Né Nenhuma Zero Se você não tem Imagina eu Doutor Jalim Fazendo aquela pergunta Que você já explicou Lendo sobre a declaração Do engenheiro da McLaren Pelo que entendi O Ricardo Deveria ser mais próximo E menos cena Nas abordagens Nas entradas de curva É isso aí Né Pegar mais leve Né É Não Doutor Jalim Doutor Jalim Eu entendi Que ele tem que ser Ele tem que ser Não sei nem Não sei se isso é próximo Ou será O Ricardo Tem que frear Mais forte E entrar Mais devagar Exterçar o volante Depois Quando o carro Já 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 Meio que tirou O pé do acelerador E aí Exterçar o volante E na volta Quando estiver Começando a voltar O volante Já Já acelerar de novo Ou seja Não carregar Muita velocidade Para dentro da curva Porque A A aerodinâmica Não suporta isso Né Não tem O carro não tem Muita pressão Aerodinâmica Então vai tudo Em cima do pneu Não sei se isso é Mais próximo O Senna Eu não sei se isso é Mais próximo O Senna Eu acho que eles Carregavam Bastante velocidade Fazendo a curva Os dois Com a diferença Que o Senna Dando patada No acelerador Coisa linda Que só ele fez Na história Do automobilismo Um dia nós vamos Fazer um especial Sobre o Senna Prometo Né E vamos tentar Explicar Por que que o Senna Era aquela coisa Sobrenatural Que nunca mais Nós vimos Muito bem O Márcio Taqui Pergunta Minha pergunta Para o Adalto É sobre O que significa Especificamente Para nós leigos O termo Janela muito pequena De funcionamento Do carro Da Red Bull E se isso Tem um tempo Definido Para durar No caso deles Isso É Você tem aí Uma coisa Uma coisa Interessante Também Que eu Já sabia Mas o Dud Também explicou Né No No papo Que eu tive Com ele Até meio Segundo Do tempo Ideal Do carro Todos os carros São basicamente Iguais Na Formul Né Então se Aquele carro Consegue fazer Uma volta Uma volta Em um minuto Em um minuto E trinta Até um Vinte e nove E cinco Eles são muito Parecidos Qualquer carro De Formul É muito parecido Então Você trocar De piloto Né O piloto Colocar um piloto No carro do outro E mandar fazer Uma volta Provavelmente Ele vai Ele vai ser Meio segundo Mais lento Do que o piloto Titular do carro Para ficar mais Fácil de entender É Esse Meio segundo É aí Que vem As características Do carro Né Aquele carro Que o piloto Precisa entender Como tirar Esse último Meio segundo Do carro Né Na Na McLaren Que a gente Não sabia O cara explicou O cara falou O que tem que fazer O André Estela Né Ele tem que frear Mais forte Entrar mais devagar Na curva E reacelerar mais cedo É isso que ele tem que fazer Que é o que o Norris faz O Norris faz Que o O O O Ricardo Não está conseguindo fazer Saber Na teoria É uma coisa Colocar isso em prática É outra Né Então o Ricardo É evidente que o Ricardo Já sabe disso também Né Ele sabe disso O problema é colocar isso em prática Né Na Na Red Bull O problema é da Red Bull Na entrada de curva Também é um problema parecido Com 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 o da Com o da McLaren Que a gente acabou descobrindo Só agora O carro da Red Bull Tem muito problema Em você começar A contornar a curva Com o pé Com o pé no freio ainda Com o carro ainda parando Porque o carro escapa Então você tem que O que o Verstappen faz O Verstappen faz uma coisa Totalmente diferente Ele faz Na maioria das Tem Não em todas as curvas Né Mas em curvas Onde ele consegue Fazer isso O Verstappen Ele faz Ele vem na Uma curva pra direita Ele vem Na parte esquerda Né Vai ali na zebra Ele aponta o carro Primeiro ele aponta o carro Pro apex da curva Deixa o carro reto Pro apex da curva É ali que ele freia Mas ele tá com a direção reta Apontada pro apex da curva Entendeu Ali que ele Isso é muito difícil de fazer Isso é Isso é raro o piloto fazer Ele freia ali E Chega na velocidade Onde ele pode Virar o volante De uma vez Pra terminar a curva Ele vira o volante E volta rápido Pra dar no acelerador O Hamilton faz isso Em algumas curvas também O Verstappen faz Em mais curvas Que o Hamilton Porque o carro dele Existe isso Isso é muito difícil De fazer O O Todos os pilotos Que passaram lá Depois do Ricardo Na época do Ricardo O carro não tinha Esse problema Pra começar Não tinha esse problema Esse problema Começou em 2019 Na 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 Red Bull Então o Ricardo Não pegou esse carro Se o Ricardo Fosse hoje Pra Red Bull Eu não sei se ele ia andar O que ele andou Naquela época Provavelmente não Porque ele está tendo Uma dificuldade Muito parecida Na McLaren Então a janela Pequena é essa O carro aceita Um tipo de tocada Se você tentar outro O carro Você ou fica lento Ou vai perder o carro Toda hora E vai ficar lento Porque vai perder o carro Toda hora Entendeu? Isso é a janela Muito pequena É isso aí Isso que se chama Janela pequena De funcionamento Do carro Muito bem Explicado John Silva Pergunta Adalto Do seu ponto de vista O que falta pra Fórmula 1 Se envolver mais com a África E a África com a Fórmula 1 Onde começar? Fórmula 1 Correu na África Nos anos 70 África do Sul África do Sul Nos anos 70 E depois fez duas corridas Lá nos anos 90 Em Cajalane Já era uma pista Bem pior Do que era a original É Reformaram Fizeram Reformaram Fizeram um lixo de pista É Falta o que? Falta a África se candidatar Mostrar a pista que tem ali Que é em Cajalane Cajalane Entendeu? Está bem moderno o autódromo lá Em Cajalane Talvez ele até seja apto Para receber a Fórmula 1 O autódromo é moderno Eu achei que a pista ficou meio Mickey Mouse Mas ele também pode se mudar Isso não tem? É É É isso aí Outro dia eu vi uma foto Da reforma lá em Abu Dhabi Ah é? É Não deu pra ver nada Só deu pra ver Que está um monte de obra lá Então falta isso John Silva Falta um A África do Sul Chegar na FIFA Nós queremos Uma corrida de Fórmula 1 Temos o Cajalane Está aqui Querem ver Queremos Quanto custa Para ter Temos a grana Entendeu? Falta isso Falta isso Davidson Alba Pergunta para o Bruno Quanto Quando os podcasts anteriores Duram Menos de uma hora Isso fica como crédito Para os subsequentes Olha Se fosse verdade Se for verdade Vocês já estão No crédito do crédito Porque nós já estamos passando aqui Há muito tempo Com as perguntas Vamos lá João Pedro Marques de Melo Adalto Alguns dias atrás Houve um acidente Nas 24 horas de SPA Onde vários pilotos Bateram E alguns até foram Para o hospital Li uma matéria Que coloca em dúvida A segurança do circuito Para a realização Da Fórmula 1 Você enxerga Algo que possa Inviabilizar O GP da Bélgica Com relação a isso? Não Eu não enxergo Tem algumas pistas Que elas Para sair da Fórmula 1 É muito difícil Mônaco Mônaco é a pista Mais perigosa do mundo Da Fórmula 1 Disparado Fita que não tem A área de escape Nenhuma O cara capota Passa por cima Vai para que bancada Vai em cima de prédio De casa Cai no mar É Cai no mar Ninguém fala em tirar Mônaco Quem é louco Que vai querer tirar SPA? É lógico que SPA é perigoso Tem pouquíssima área de escape Na Ruge Reta do box A reta oposta ali Você faz a primeira curva lá Como ela chama? A curva 1 Esqueci o nome da curva 1 Source, né? É a Source Isso Isso Também Ali é uma reta Que não tem área de escape Também Entendeu? Então É perigoso É um pouco perigoso Mas eu acho que isso faz parte Do 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 Faz parte da Fórmula 1 Não acho que não é perigoso A ponto de Não ter mais corrida lá Aconteceu um acidente Parecido com esse Com a própria Fórmula 1 lá Nós falamos disso Até um louco passado Uhum Todas as vezes que acontece Um acidente em SPA Alguém vem com esse papo Que ah É perigoso Tem que sair Não sei o que Todas as vezes Josilda Lopes Pergunta Se a Red Bull Conseguisse trazer o Alonso Por pelo menos dois anos Melhoraria muito Ah tá comentando aqui Ah não Se a gente não acha A gente comentou aqui outro dia Lógico que melhoraria O Alonso foi outro Foi outro que hoje A gente colocou Não sei nem se o tempo Do Bruno vê O Bruno não tem tempo Mais pra nada Coitado O Alonso falou hoje Que o problema dele Estava sendo realmente Uma sensibilidade Ali na direção O Alonso guia Com os pneus Na frente Ele sente o carro Na dianteira Então se o volante Tá mais Tá mais macio Se o volante Tá mais fácil É porque o pneu Dianteiro Já tá acabando Se o volante Tá mais duro É porque o pneu Dianteiro Tá mais novo E é o de trás Que pode escapar E isso ajuda O Alonso a guiar Sem isso Ele tá morto Palavras dele Quer dizer A gente sempre falou O Alonso gosta De um carro mais dianteiro Porque ele sente melhor O carro na frente Enquanto todos os pilotos Sentem melhor O carro atrás Né Não sei o que o Alonso faria Na Red Bull Pra 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 Tornar o carro assim Mas A direção hoje Do Alonso Sempre foi muito sensível Ele precisa ter um feedback Do volante Muito sensível Ele sente o carro Não é na bunda E nas costas Como a maioria dos pilotos sentem O Alonso sente mais O volante O carro Nas mãos dele Se o volante Ele mesmo explicou isso É legal Você até lê Essa matéria lá Vamos lá O Alberto Amorim Estamos ansiosos Por corridas apertadas Carros seguindo de perto E muitas ultrapassagens Do próximo ano Vocês acham que Todo esse mimimi Que está rolando Na Fórmula 1 Sobre os incidentes De corrida E quem vai pagar a conta Poderá impactar Negativamente No espetáculo? Poderá Se a Fórmula 1 Não parar com essa palhaçada É lógico que poderá Porque se eles estão fazendo O carro Pra andar mais perto Mais junto E mais disputa Roda a roda Eles tem que parar Até mais batida É De ficar punindo Porque vai acontecer Mais isso Então Hoje acontece pouco E quando acontece Negra com a punição Você imagina Então André Aires Pergunta Qual a opinião de você Sobre a declaração Do Dude ao Adalto Um carro quase impossível De guiar no limite Simplesmente não é um bom carro Se me falassem isso Da Haas Ou da Williams Até seria possível acreditar Mas num carro excelente Como é o da Red Bull Isso é uma lenda Que a equipe gosta de enfatizar Para alimentar o ego De alguns Se você me entende Eu concordo Eu concordo com o Dude Ele está falando Eu também Eu também concordo Não tem É lógico Como a gente falou antes Pode até ter uma janela Um pouco mais estreita Como agora A gente descobriu Que a McLaren tem Alguns outros carros Deve ter Imagina o que é estreita A janela De uma Williams Hoje Eu não Deu tempo De colocar tudo Mas eu vi Uma entrevista Do Do Russell Uma longa entrevista Do Russell Para aquela Revista alemã Automoto No esporte É Uma revista Bem longa Ele fala isso Ele falou O Williams é um carro Que Ela é tão Suscetível ao vento Que dá a impressão Que se você Dar um assoprão Você vai tirar ela Do lugar Entendeu A 300 e poucos Por hora Se der um assoprão Ela sai do lugar Entendeu Então É um carro Que também A janela dela É super estreita Entendeu Então Eu concordo Com o que o Dud falou Tanto é que eu não rebati Quando ele E quando eu não concordo Muito com o que o Dud fala Quer dizer Não concordar É um pouco É um pouco também De Estou sendo um pouco Arogante Mas é que Quando eu tenho dúvida Eu Pergunto de novo Eu dou algum argumento Argumento com ele Quando Quando não tem como Argumentar É o que ele falou Para mim Está valendo E pronto Muito bem Daniel Hartmann Pergunta Vocês tem alguma informação Sobre a atualização Da UP Ferrari Para a segunda metade Da temporada O Daniel Hartmann Escuta aí A edição Assiste a edição Número 145 Nós falamos sobre isso Foi pauta lá da edição Tá Foi Já falamos sobre isso Essa semana Alisson Reiles Adalto Fora os prejuízos Dos acidentes Quanto as equipes Já gastaram Até o último GP 75% do orçamento E o restante Seria para decorrer Do campeonato Em atualizações Não sei Alisson Cada Cada equipe Faz o Faz o Orçamento De uma maneira Diferente Eu não sei Quanto cada uma Colocou Para cada coisa É difícil A gente saber E se a gente Perguntar Eles não vão responder Nunca Nunca Entendeu E eu não sei Nem se Por exemplo As fontes Que eu tenho Eu não sei Nem se elas Sabem disso Entendeu Isso é uma coisa Que deve ficar Dentro da equipe Ali Talvez Quem saiba Seja o Diretor financeiro O chefe da equipe Sei lá Mais quente Entendeu É O True Lies Pergunta Em 2022 Está confirmada A abolição Do cobertor Para aquecer Os pneus 18 polegadas Se sim Isso já seria Uma vantagem Para o Hamilton Estão tendo em vista A revelação Do Dude Na última entrevista Então infelizmente Parece que não Viu True Lies Parece que reverter Isso daí Esse cobertor É um absurdo Só a Fórmula 1 Usa Sabe quanto custa Sabe quanto custa Um jogo Para dois carros Bruno Esse cobertor Está sentado aí Espero que você Confrade Que tenha Que esteja assistindo Nosso programa Ouvindo E esteja sentado Também Custa 375 mil euros Isso aí Foi uma invenção Do Nelson Piquet Curiosidade Dois milhões de reais Só que o Piquet Fez uma coisa Ali Quando o Piquet Inventou Foi uma coisa Caseira Ele pegou o cobertor Elétrico do hotel Para poder jogar Em cima Exatamente Hoje não Hoje isso aí É cheio de tecnologia Ele não esquenta Só o pneu Ele esquenta Os freios também Ele esquenta A borda O aro da roda Que é metal E quando ele esquenta Ele expande Entendeu Por isso que o pneu Dá diferença Quando vai Medir ali Medir no grid Entendeu Então hoje o pneu É todo Como é que pode Um jogo de cobertor De pneu Para dois carros Custar Quatrocentos Quase quatrocentos mil euros Dois milhões de reais É um absurdo Então isso aí Tinha que ser banido Totalmente Que é um gasto absurdo Que o que Se o pneu fosse Sem cobertor Ia demorar Duas, três voltas Para esquentar E pronto Qual é o problema Nessas duas, três voltas Para esquentar o pneu A gente vai ver A habilidade do piloto Quem esquenta melhor Não, eu também acho Isso aí é uma bobagem Tem que acabar Com esse negócio de pneu De esquentar pneu Com cobertor Já era Passou Já era Tinha que acabar isso Infelizmente Aumenta o desafio Sabe E outra coisa A Fórmula 1 É tão rápida Que rapidinho Os pilotos Iam se acostumar com isso Em três, quatro corridas Já estava tudo resolvido O José Antônio Vieira Boa tarde, louco Sobre o seguro Para o carro de Fórmula 1 Acho que a Alpine Deve ter seguro Pois a mesma Patrocinada pela Mafri Seguros Está lá logo da marca É, pode ser A gente não sabe Pode ser mesmo Pode ser mesmo A Aliança Patrocinou muitos anos A Mercedes Pode ser que eles Façam seguro também A Mercedes Muito bem Muito bem Observado José Antônio Boa, Zé Isso aí Plínio Rodrigues A Mercedes Vai permanecer Com a pintura preta Em 2022 Ou voltará A usar a prata Se a gente tem Alguma informação Que o Sá Vai permanecer Com a preta Muito bem Inclusive O Toto Of Deu uma longa entrevista Eu não Eu não coloquei Porque Já está Ficando assim Eu estou Começando a evitar Um pouco Essas notícias Fora do Da pista Porque O ser humano É realmente Muito estranho Está cheio De sociopata Que vai lá Escrever um monte De absurdo Não é Mas o Toto Of Deu uma longa Entrevista Citando Todos os Todos os As ações Que a Mercedes Está fazendo Fora da pista Junto com o Hamilton Apoiando Que eles estão Muito felizes Com isso Que isso está dando Muito resultado Coisas que eles já estão fazendo Não só falando Colocando dinheiro Colocando ação Professor Ajudando Pilotos pobres Pilotos pretos No kart Entendeu Isso é muito bacana Eu acho que eles vão Permanecer com a pintura preta Assim Muito bem Romeu Silva Las Casas Última pergunta Quer saber sobre a segurança Do circuito de SPA A gente já falou aqui Se tem alguma coisa Que daria para melhorar Segurando o circuito Não Pelo amor de Deus Não mexam No circuito de SPA É só isso que a gente pede Não mexam Não mexam É uma das únicas pistas Inclusive Que é a mesma Fora a Bus Stop Aham É Que é a mesma Desde que eu comecei Na Fórmula 1 É Não E detalhe Que é um raro caso Em que melhorou Porque a Bus Stop Era ruim Aquela antiga lá Agora ficou boa É Essa Suzuka O que mais? Tem mais alguma Que não mudaram Bruno De 20 De 20 30 anos para cá Estou pensando aqui Acho que não Interlagos 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 É Se você considerar Assim É que ela já foi mudada Mas ela foi mudada Já há muito tempo Há muito tempo É Mas de 90 para cá 30 31 anos É a mesma pista Bom Depois também Que cortaram Hockenheim Nada mais resta É verdade Nem comentar É isso aí pessoal Finalizando então Essa edição Respondemos aí Todas as perguntas A gente agradece Semana que vem Estaremos de volta Esse final de semana Tem Fórmula Indie Isso Então fiquem ligados Na Fórmula Indie E é isso A gente volta Na próxima semana Não se esqueça De dar nosso joinha Lá Não se esqueça De se inscrever No canal E marcar lá O sininho Para poder Receber as notificações Beleza? Grande abraço Para todo mundo E até o próximo Loucos Para o Automobilismo